Faça exatamente desse modo, uns dois meses mais ou menos, porque teremos o vídeo de fase 2 desse kit de clareamento. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele foi gravado em duas partes, mas eu montei tudo num vídeo só. E ele foi gravado assim, porque é um vídeo um pouco complexo de gravar, porque é muita informação e eu não quero deixar nada pra trás, eu quero deixar tudo bem explicadinho. Manchas de pele e tratar manchas de pele, pele com melasma, são pedidos que eu recebo diariamente de muitas e muitas pessoas. Eu tenho muita procura para esse tipo de probleminha, digamos assim. E aí também muitas pessoas, elas me procuram pedindo pra eu dar dicas de produto ou dicas de esqueminha, sabe, de tratar pele, de rotina, né, de tratar pele. Só que eu não posso fazer isso para cada pessoa que me procura, porque daí eu não teria, assim, eu não teria tempo de atender a todas as pessoas, eu não consigo realmente, porque é muita procura que eu tenho. Então, com base nisso e também com base nas pessoas que me procuram relatando as suas histórias, com base na idade, né, na faixa de idade que as pessoas me procuram. E eu também pedi para que as pessoas deixassem a sua faixa de idade e o seu probleminha de mancha lá na fanpage. E com muito carinho as pessoas deixaram o meu muito obrigado a todas as pessoas que foram lá e deixaram o seu recadinho, tá? Muito obrigada de coração. Então, com base em tudo isso, eu montei esse kit. Esse kit, ele foi estudado, ele foi montado cuidadosamente para realmente ajudar as peles com manchas. Manchas de sol, manchas de acne, manchas de hormônio, manchas de melasma, melasma que está começando, aquele melasma que está há muito tempo ali na pele, eu não sei se pode dar algum efeito significativo, mas quem deseja usar, fazer exatamente como eu vou mostrar aqui no vídeo, pode fazer também. Mas antes de mais nada, eu quero pedir quem está assistindo esse vídeo, por favor, assista até o final com muita atenção, por favor, mesmo que fique um pouquinho longo, mas é de extrema importância o que eu vou deixar relatado aqui no vídeo. Mulheres grávidas, lactantes e menores de idade não podem usar os produtos que eu vou falar aqui. Mesmo que troque, troque um pelo outro, aquela coisa toda, não dá, não daria, realmente não pode. Mas, teremos vídeos também para gestantes, para lactantes, para menores de idade, para poder cuidar da pele. Do jeitinho que eu vou explicar aqui, os produtinhos que eu vou falar aqui, exatamente assim deve ser usado. Não pode trocar um produto pelo outro, ou deixar de usar algum produtinho, não pode, o efeito não seria lá o mesmo. Em relação a resultados, eu não posso dizer quanto tempo cada pele terá o seu resultado, porque cada pele reage a sua maneira. Cada pele tem as suas características e, por isso, cada uma vai ter o seu tempo de ter ou não ter resultados. Por quê? Eu recebo relatos de pessoas que têm melasma e que se tratam há muito tempo com dermatologista ou com clínicas estéticas e, até agora, não viram resultado nenhum, ou um bom resultado. Então, eu não posso lutar, digamos assim, contra esses profissionais, esses tratamentos. Eu não sei se, realmente, o meu kit sinta do jeito que está, ele vai contra-atacar, né, essa mancha e vai conseguir derrubar essa mancha, sendo que esses profissionais não conseguiram. Então, por isso que eu torno a falar que cada pele tem as suas características, então, cada uma tem o seu modo de reagir. Então, esse kit, ele tem ação única e exclusivamente de ajudar as peles com manchas, dependendo da mancha, fazendo com que elas sumam ou diminuem consideravelmente, e aí depende, né, de cada pele. Também vai ajudar na redução dos poros, no controle da oleosidade e também daqueles cravinhos, principalmente que ficam alojados no nariz, que são mega difíceis de tirar. Quem tem a pele que tem oleosidade excessiva, poros dilatados e alguns cravinhos, mas não tem manchas, eu não indico usar esse kit somente para este fim. Por favor, tenha primeiro em mãos o seu filtro solar. Não deixe de usar um bom filtro solar, um filtro solar com FPS alto, um filtro solar de boa procedência. Então, vamos para os produtinhos a serem usados. Então, voltando para a segunda parte do vídeo, eu gravei a primeira parte ontem, não consegui gravar o restante porque a câmera descarregou, mas é assim mesmo. E aí, só para ressaltar que as pessoas que não se identificarem com esse vídeo, com esse cronograma, com essa dica, eu peço que não fiquem chateadinhos comigo, mas teremos mais dicas aqui no canal de cronograma facial completo para ajudar no clareamento da pele. Eu estou montando uma dica de cronograma facial, de clareamento de pele, rejuvenescimento, somente com receitas caseiras. 100% dica caseira para ajudar no clareamento. Como eu recebo muitos relatos de pessoas, muitas pessoas, eu tento ajudar. E aí, eu preciso de ter mais de um, dois, três opções de cronogramas para ajudar a cuidar da pele. E tem as pessoas que compram seus produtos comigo. E aí, sempre me pedem para fazer cronograma ou para dar dicas de usarem os produtos da melhor maneira possível. Então, a minha dica para esse cronograma, que é a fase 1 do clareamento da pele, seria pela manhã, pela manhã, todos os dias, lavar a pele com sabonete líquido de argila branca, tonificar a pele com o tônico de vitamina E, e aí tu usa o teu produto de uso normal. Se tu usa um creme rejuvenescedor, se tu usa somente o teu filtro solar, fique à vontade. À noite, lava a pele com sabonete líquido de argila preta ou lama negra, é a mesma coisa. Tonifica com o tônico de vitamina E. E aí, noite sim e noite não, tu vai dormir com um sérum clareador. É um complexo clareador que tem ali a junção de alguns ácidos e clareadores, que vão fazer bem para a pele, para aquela mancha, que vai ajudar a desfazer aquela manchinha. Então, noite sim e noite não, dorme somente com esse produtinho no rosto e retira muito bem pela manhã e repete o teu ritual de lavar a pele, tonificar, aquela coisa toda. Na noite em que tu não usar o teu clareador, tu vai usar o sérum de vitamina C a 15%. E aí, dois dias na semana, tu vai fazer também um mini cronograma para ajudar no clareamento da pele. Então, eu sempre pego dois dias como base, mas aí tu coloca na tua rotina os dias que para ti for mais adequado. Então, por exemplo, no domingo, lava a tua pele com um sabonete de argila branca, faz uma pastinha de clara de ovo com a farinha de arroz e esfolia a pele. Normal, de boa, 30 segundos, esfolia a pele e depois que tu esfoliar, deixa esse esfoliante que vai virar uma máscara, né? Deixa na pele por 15 minutos e retira com teu sabonete novamente e tonifica tua pele. E aí, usa os teus produtinhos normal do teu ritual da semana. E aí, na quarta-feira, tu vai repetir o teu ritual de domingo. Ou seja, tu vai lavar tua pele e aí tu vai usar a clara do ovo, só que dessa vez tu vai tirar a farinha de arroz e vai colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Bem pouquinho mesmo. Então, mistura a clara com o bicarbonato e esfolia bem de levinho a pele. Se tu não usa o bicarbonato porque tu já usou e não deu certo, ou se tu usar e arder demais, ficar muito sensível, pula essa etapa. Não faça, não use o bicarbonato de sódio. Ou então, tu pode optar por fazer a esfoliação na pele com a clara e a farinha de arroz, exatamente como tu fez no domingo. Tem pessoas que gostam muito de usar, que se adaptaram muito bem a usarem na pele, então tranquilo. Depois que tu esfolia a tua pele com o bicarbonato de sódio, tira total da tua pele. Não deixa repousando, não deixa nem 3 minutos na pele. Retira da pele com sabonete e tonifica. Então, a minha dica foi essa. Daqui a um mês e meio, a dois meses, eu volto com uma outra rotina que seria a fase 2. Eu vou tentar postar esse vídeo antes de fechar esse tempo, até para as pessoas conseguirem se organizar em relação aos produtinhos e tudo mais, porque tem que ter mesmo aquela preparação de produtos, reunir a sua rotina para poder aplicar na pele como deve ser feito. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a todas as pessoas que deixaram o seu relato lá na fanpage. Eu agradeço demais a atenção e o carinho. E eu espero muito que eu consiga ajudar as pessoas. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.